Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Aqui quem você fala é a Sirene e hoje a gente vai fazer um vídeo de favoritos dos últimos 2, 3 meses, né? Já faz uns 3 meses que eu não faço vídeo de favorito. Aí eu trouxe coisas pra vocês que eu usei mais nesses últimos 2, 3 meses de maquiagem. Tem bem pouco, gente, porque realmente eu não usei tanta maquiagem assim, mas trouxe outras coisinhas, outras utilidades. Tem uma coisa que é maravilhosa que eu tinha. Eu queria fazer um vídeo só pra mostrar esse produto pra vocês, porque, assim, me deixou chocada com o resultado que eu tive. Mas aí eu falei, não, como eu não tô com muito tempo de fazer vários vídeos, né? Eu queria mostrar outros produtos também. Então eu resolvi colocar tudo aqui no vídeo de favoritos e vamos lá começar então. Gente, o primeiro produto eu já falei, mostrei ele aqui no canal. Fiz um vídeo de tutorial como eu uso essa escova e realmente virou a favorita como que eu não tive essa escova antes na minha vida, gente. Essa escova, assim, é maravilhosa e eu amei, estou amando ela. Usei, assim, não tanto, né? Eu não faço escova sempre no meu cabelo, né? Quando a gente divida de mãe, a gente não precisa fazer escova sempre no cabelo, gente. A maioria das vezes a gente faz um coque mesmo e tá bom, né? Mas de vez em quando eu gosto, assim, de dar uma secada no meu cabelo. Olha, maravilhosa! A única coisa que eu já falei no outro vídeo que eu ainda acho, né, um pouco alto demais é o barulho que ela faz. Mas com relação à funcionalidade, gente, olha, realmente seca muito rápido. Eu divido meu cabelo em quatro partes e pá, 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 acabou. Já secou. É a escova da Revron. Eu sei que tem outras marcas que tem essa escova, gente. Essa aqui eu comprei na Amazon. Acho que ela custa 50 dólares, estava em promoção por 40, uma coisa assim. Mas eu sei que tem outras marcas dessa escova também, que de repente deve funcionar igual. Não sei falar, né? Só sei dessa que eu conheço. Então essa aqui realmente favoritona, assim. Aí uma coisa que fez o maior sucesso no meu último vídeo, gente, e eu tô adorando também. É um negócio que tá super na moda, né? Super em alta agora, né? Todo mundo tá usando, olha. Olha essas presilhas aqui, gente. Ela é um kitzinho, tá? Vem várias. Acho que vem quatro, vem cinco ou seis, se eu não me engano. Eu achei essas daqui pra mostrar pra vocês. Aqui, essas que tem esse tipo de fechinho aqui, eu não gosto muito, não usei ainda. Mas essas aqui são maravilhosas, ó. Acho que dá até pra colocar de duas aqui, ó. Eu vi gente usando de quatro dessas grandonas, assim, no cabelo, gente. Tá super na moda, olha. Dá pra usar de duas também, ó. Então essa daqui entrou no favoritos também, né? Porque ela fez tanto sucesso no vídeo, tanta gente me perguntou das presilhas, que eu resolvi colocar no favoritos. Foi 7 dólares, 8 dólares, uma coisa assim. É bem baratinho. E chegou super rápido, então eu vou deixar o link abaixo pra vocês da presilha também, tá? Vou deixar opções aí, que tem mais lugares pra se comprar. Outra coisa que eu fiz tutorial aqui no canal e fiquei, né, de trazer um retorno pra vocês aí, se o que aconteceu, né, depois, acho que faz uns dois ou três meses que eu postei a resenha, né? Postei eu usando esse produto, que é esse depilador facial. É um negócio, assim, que também mudou a minha vida. É esse depilador facial. E hoje, dois meses depois, eu vim dizer pra vocês que tá no favorito, sim. É um produto que eu nunca vou deixar de usar. Faz toda a diferença você tirar todos os pelinhos do seu rosto, ficar com o rosto super lisinho, pra aplicar o produto de cuidados, né, com a pele e pra aplicar a maquiagem também. É muito bom. E eu, nesses três ou quatro meses que eu tô usando esse produto, eu tô usando assim... Mas eu também não vejo tanta necessidade, assim, sabe? Eu tô fazendo duas vezes por mês, mais ou menos. Mas cada duas semanas eu faço. E não tenho... Meu pelinho não aumentou e não engrossou nesses últimos três meses. Então, eu acredito que não vai acontecer mais, né? Então, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Muita gente me pediu, né, pra eu voltar a falar do produto. Entrou no favoritos porque, realmente, é um produto bom. Gostei muito. Eu comprei também no Amazon esse aqui, tá? Acho que foi 18 ou 20 dólares, se eu não me engano. Mas eu vou deixar outros links de opções pra vocês aí que mandam pro Brasil, de repente. Vou procurar, vou gastar um tempinho online. Vou procurar e vou colocar aqui abaixo pra vocês, tá bom? Uma coisa que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, gente, que não tem muito a ver com beleza, tal. Tem a ver mais com o mundo de maternidade, tá? Mas é um produto, assim, que não foi eu que usei muito, mas o Kalel tá usando bastante. Eu sempre posto foto dele no Instagram usando o colarzinho. Ele usa quase todos os dias, né? Quando eu me lembro, às vezes tem dia que nem hoje ele não usou porque eu esqueci, realmente, de colocar. A gente tem que tirar pra dormir porque fica tudo marcado. Ele já dormiu um dia, fica marcado. Eu acho que é perigoso também, né, dormir com um colarzinho, assim. Mas, enfim, ele tá usando todos os dias. Gente, eu achei que ajudou bastante, tá? É o Baltic Wonder, tá? Tem várias marcas desse colarzinho na internet pra vender. E essa aqui foi a que tinha mais review, tá? Então, o que que faz, né, pra quem não sabe? Isso aqui, essas pedrinhas, diz que são do Oceano Báltico, tá? Então, são pedrinhas que são do Oceano Báltico e tem propriedade. Que ajudam na dentição de bebês, tá? Então, eu já vi vários bebês usando e vi muita gente falando que era bom. Gente, eu nunca tive outro filho que não usou pra comparar, né? Como é que você vai dizer se funciona ou não? Eu acho que funcionou porque o Caléo ficou mais calminho depois que ele começou a usar. Ele tava num período bem crítico dos dois dentes de cima saindo, quando eu pedi esse colar, tá? Então, ele tava choroso, ele tava manhoso. Enfim, tava, assim, numa situação crítica, né, quando chegou o colar. Eu coloquei o colar e eu senti que ele ficou mais calmo, tá? Então, pode ter sido coincidência? Pode ter passado o efeito, o pior tinha passado já quando eu coloquei o colar? Pode, né? Como é que eu vou, como é que a gente vai medir isso? Não tem como. É só o sentimento de mãe mesmo. Eu acho que funcionou, que ajudou. Eu, por isso que eu tô usando sempre, porque eu acho que ajuda, assim, tá? Ele fica mais calminho. Eu acho que ameniza um pouco, né, o desconforto que é a dentição da criança, tá? Então, por isso que entrou no favorito esse colarzinho, olha. Ele é bem bonitinho também, ele fica muito estiloso. Tem gente que achou que eu coloquei o colarzinho só de estilo, mas não é, tá? O colarzinho é pro dentinho dele, não doer tanto quando nascer. E é bem legal, gente. Vem nesse pacotinho aqui, ele explica aqui tudo direitinho, sabe? É, tipo, tem uma garantia, tal. Então, eu acho assim, eu acho que é um negócio válido tentar. E agora, gente, eu vou falar dos dois produtos aqui que realmente fizeram diferença na minha vida nesses últimos três meses. O problema que eu tava tendo de ressecamento dos pés. E eu fiz várias coisas, gente. Eu comprei creme pra pé específico, comprei esfoliante, é... Comprei pedra a pôr, comprei aquela outra lixa, várias coisas. Todas essas coisas não funcionaram tão bem quanto essa lixinha aqui e esse outro produto aqui, gente. Deixa eu falar primeiro da lixinha. Essa lixa é uma lixa elétrica, né? Ela tem uma capinha aqui que a gente vai tirar. E ela é desse jeito. Eu já troquei essa capinha aqui, a gente troca esse... Esse... É um refil, tá? Então, eu já troquei. Um desse aqui é novo, eu usei uma vez só. Porque o outro eu usei... Acho que nem precisava trocar, porque tava dizendo que dava trocar em cada seis meses. Eu não cheguei a usar seis meses, mas eu já troquei. E aí, ele tem um negócio que liga aqui. Olha só. E ele roda assim. E você passa no teu pé. Isso aqui, gente, é muito comum aqui nos Estados Unidos. Tem até no Publix, tem farmácia, tem tudo que é lugar pra vender. Eu comprei, se eu não me engano, foi na Amazon também. Eu não tenho certeza, mas... Eu acho que foi na Amazon e depois eu vi que tinha no Publix também. Aí eu comprei o refil, eu comprei no Publix, tá? Porque é um negócio bem comum aqui, tem tudo que é lugar. E eu acho que é um negócio que faz muito sucesso, porque realmente funciona. Eu achei que o meu pé melhorou, assim, pelo menos 50% usando esse produto, tá? Antes da gravidez, meu pé já tava ressecado. Aí, durante a gravidez, eu não tive tempo de ficar lixando meu pé, esfoliando, blá, blá, blá. E aqui a gente vai na manicure, no pedicure. Eles fazem muito artificial, né? Lixam o pé da gente muito artificialmente. Então, o que aconteceu? Com isso, com os meses, o meu pé ficou numa situação, gente, tava rachando atrás. Sabe quando você anda no carpe, assim, você até fica, esbarra no carpe? Tava desse jeito o meu pé, gente. E eu sempre gostei muito do meu pé, sempre tive muito orgulho de eu ter um pé bem cuidadinho. E aquilo tava me deixando, assim, maluca, tá? Meu pé daquele jeito. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Achei que melhorou bastante. Eu achei que eu não fiz tanto quanto eu poderia ter feito. Eu posso fazer até duas vezes por semana. Eu fiz uma vez por semana só por questão de tempo mesmo, né? Mas acho que se fizer umas duas vezes por semana, vai ter um resultado até melhor e mais rápido que eu. Eu acho que eu demorei, assim, uns dois meses pra ter um resultado bom. Mas como eu falei, dá até pra ter um resultado mais rápido se você fizer mais vezes, né? Então, é... Tomar banho, lixo isso aqui, passa um bom creme que vai dar um resultado ótimo. Porém, eu achei uma coisa que isso aqui realmente... Ah... Blew my mind. Eu queria achar a tradução pra essa... Pra essa... A tradução pra essa expressão, gente. Porque é o que realmente fez essa máscara de pé pra mim. Isso aqui é um negócio muito simples, mas é o negócio mais efetivo que eu já vi na minha vida. É um negócio, assim, fantástico. Olha, ela vem... Esse negócio aqui, que é uma... Tipo uma luva, né? Pro pé. Ele vem com produtos esfoliantes, isso aqui, gente. Então, é... Ele tem ácido na fórmula, tá? Então, como que foi? Eu coloquei no meu pé, eu tava pra assistir um filme à noite. Então, antes de começar a assistir o filme, eu coloquei as duas máscaras no meu pé. E... É... Fiquei durante o filme, quando eu tava assistindo o filme, com a máscara. E aí... Duas horas depois, eu senti formigar o meu pé, sabe? Então, eu... Duas horas depois, eu tirei, enxaguei meu pé, joguei fora a máscara. E foi, dormi e tal. Não vi nenhuma diferença no meu pé, nos primeiros três, quatro dias. Acho que uns cinco dias depois, gente, começou no topo do meu pé, no peito do pé, assim, descamar um pouquinho. Até a mamãe falou assim, nossa, o que tá acontecendo com o teu pé? Eu falei, eu acho que eu queimei no sol. Eu tinha esquecido completamente disso daqui. No dia seguinte, gente, eu vi o que aconteceu. Meu pé começou, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem. Começou a descascar de um jeito, ele simplesmente saiu toda a pele morta do meu pé. Eu fiquei assim, ó. Eu fiz um monte de vídeo porque minha cabeça, sabe, ficou pirô, meu. Falei, gente, isso é fantástico! Por que que eu não achei isso antes? Eu fiquei assim, de cara com o negócio. Tão simples, tão baratinho. Acho que foi 10 ou 12 dólares, se eu não me engano. Eu comprei num anúncio, gente, que eu vi no Instagram. Eu tava... Eu acho que eu andei pesquisando coisa de pé e aí o Google pega e te entrega aí pros anunciantes o que que você tá procurando, né? Então, eu vi num anúncio no Instagram esse negócio e eu vi que realmente tirava a pele e tudo mais. Eu falei, ó, era baratinho, né? Falei, ok, vou tentar. Tipo, vem da China. Comprei, né? Chega, acho que demorou umas duas semanas pra chegar. Eu usei e deu no que deu, gente. O negócio, meu pé tá um bumbum de nenê de novo. Assim, tá 90%. Não vou dizer que tá 100% ainda. Tem um pouquinho de ressecamento ainda atrás do meu pé. Mas, assim, em comparação com o que tava, melhorou, assim, 90%. Gente, eu fiquei de cara mesmo. Acho que se você usar isso aqui umas duas ou três vezes, nem precisa usar aquela lixa. Você tá com o seu pé bem, né? Como tava o meu mesmo. Então, eu quero esperar um pouquinho mais. Daqui um mês, mais ou menos, eu vou comprar outro e eu vou fazer de novo. Aí, sim, acho que meu pé vai ficar bom. Aí, eu acho que a lixa vai acabar sendo, assim, só pra manutenção, né? Você usa lá uma vez ou outra só pra fazer a manutenção mesmo do pé. Mas, gente, se você tá procurando alguma coisa pra resolver teu problema de pé, é isso aqui. E, por último, gente, eu trouxe um item de beleza pra mostrar pra vocês. Que é um item que eu tô usando bastante esse último mês, né? Faz um mês e pouco que eu comprei. Que é esse Lip Glow Color Review Balm da Dior. Gente, eu sei, é fantástico. Eu tô usando ele agora, se eu chegar mais perto pra vocês verem. O que é legal dele é que ele é um balm. Ela é um balm hidratante e ele traz a cor pro teu lábio, tá? Esse aqui tem umas partículas douradas nele. Ele é muito lindo, olha. A minha camiseta também é do Amazon, tá, gente? Vou deixar ela linkada na loja também. Maravilhosa. Eu tô, assim, impressionada com a qualidade da malha dessa camiseta. Lindona. Super feminina. Não tô sendo patrocinada pelo Amazon aqui, não, né? Quem me dera. Mas é que, realmente, eu compro bastante coisa lá. E, acabo que tem muita coisa que vale muito a pena mesmo, sabe? Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um beijo, fique com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!